Meu nome é Eduardo, somos donos da Green Soccer e já se inscreve no canal aí pra você não perder nenhum vídeo pra você maratonar aí. Bom, envia esse vídeo aqui e outros vídeos que tem no canal pra um amigo que tá precisando aprender sobre futebol virtual. Se você quiser aprender sobre futebol virtual de forma profissional, tem um link do nosso curso aqui completasso pra você saber todas as estratégias que a gente usa, as melhores, só as melhores aqui, tá? Tem tudo, tudo completinho pra você na plataforma Hotmart, tá bom? Então você tem acesso vitalício a todas as estratégias, atualizações, enfim, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, ok? E os próximos vídeos que você quer, tá bom? Que eu trago aqui pro canal. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no nosso canal, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Galera, vou falar aqui pra vocês sobre uma estratégia que é muito bacana, tá? No curso, tá? Como eu sempre falo pra vocês, não dá pra adentrar muito sobre questões técnicas, sobre questões de... Enfim, porque o vídeo vai ficar extremamente longo, tá bom? Então, vou ensinar pra vocês aqui como vocês podem pegar essa estratégia aqui e tá melhorando essa atividade de vocês. Olha só. Bom, família, o nome dessa estratégia é chamada... Eu denominei ela chamada Tóquio, tá bom? Ela é chamada Tóquio, tá? A capital do Japão ali. Ok? É uma estratégia extremamente efetiva, tá bom? Que eu vou te ensinar aqui. Só não vou te ensinar a proteção porque ela é exclusiva dos nossos assinantes, ok? Mas eu vou te ensinar aqui como você pode fazer uma análise prévia, tá? Como você pode pegar esses resultados aqui de forma muito tranquila. Olha só. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que perceber, tem que analisar, é que você vai precisar de uma calculadora de Dutting, que é isso aqui, ó. Ok? Essa aqui é da Ace Odds. Então, coloca lá no Google Ace Odds, tá? E abre ali o link que vai estar essa aqui, ó. Então, se você ainda quiser o link, comenta aqui embaixo, calculadora, que eu envio o link pra você. Ok? Então, vamos lá, galera. Olha só. Eu vou aqui, vou fazer o login aqui no site pra eu ver como é que tá e já mostro pra você. Olha só, galera. Essa estratégia, ela vai ser basicamente, nós vamos fazer o empate com gols. Então, qualquer 1x1, 2x2, 3x3 e 4x4 é favorável pra gente. E vamos no handicap menos 1, que é qualquer resultado com 2 gols ou mais de diferença. Ok? Isso é o que a gente vai buscar com essa estratégia. Então, considerando que a gente vai buscar 2 ou mais de diferença e a nossa proteção, em tese, porque ela não é proteção, ela vai devolver a mesma coisa pra gente, tá? Seria ali no empate com gols. Ok? Vamos lá. O que é que a gente vai usar aqui como parâmetro? Resultados que tenham... Olha só aqui, por exemplo. Aqui seria green pra gente, aqui seria green pra gente e aqui também. Ok? Então, se tem muitos resultados desse aqui na mesma linha, eu já não vou aqui. Ó, aqui na super, por exemplo, também tem 3, 4 resultados. Vou aqui na Premiere. Ó, a Premiere já tá mais apertada aqui, ó. Perfeito. É aqui que eu vou. Então, vamos lá. Agora, a segunda coisa que eu vou fazer é analisar as odds. Olha isso aqui, ó. Certo, galera. Olha só, aqui eu ia entrar aqui na Premiere, tá? Eu esperei esse jogo começar, mas olha só, já bateu. Mas como tem poucos resultados lá, nesse sentido, a gente vai fazer igual. Ó, como eu falei pra vocês, não vou fazer proteção aqui, porque a proteção é pra quem é assinante, tá, galera? Assinante do nosso curso ali. Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui, olha só. Você marca o empate com gols, né? O empate com gols, que na verdade é o 1x1 e o 2x2. E você vai vir aqui, ó, nesse resultado aqui, ó. Menos 1 casa, menos 1 fora. Ó, sai 5x2 aqui, ó. Então, vamos lá. 5, 6.5 e 7. Você vai vir aqui na calculadora e coloca. Ó, 5, 6.5 e 7, ok? Eu já bati a minha meta aqui, galera, ok? Mas eu vou começar aqui, ó, com 1% sobre essa banca aqui, ok? Dá o mod 2, mas você vai ver que ela é extremamente segura. Então, olha só. Eu geralmente arredondo isso aqui, ó, pra ficar mais fácil, ok? Então, por exemplo, se tem 5,60, eu coloco 6, 4,30, eu vou colocar 5. E aqui eu vou colocar 4 reais mesmo, porque já tá praticamente arredondado. Então, 6, 5, 4, pra ficar mais rápido, ó. 6, 5 e 4. São resultados similares ali, ó, pouca diferença de um pro outro. E vamos ver o que é que vai dar aqui, galera. Só pra mostrar pra vocês, ó, a meta já tá abatida. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, se liga, a meta já tá abatida. Ó, mais de 500 reais aqui nas últimas 24 horas. Então, galera, vamos lá, vamos voltar ao jogo, tá? E vamos ver o que é que isso vai dar. Lembrando, galera, que é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não fiz a proteção, ok? Eu não fiz a proteção porque... Ó, já vai sair 1x0 agora. Porque a proteção, nesse caso aqui, não seria necessária, tá? Aliás, eu não tenho como falar pra vocês a proteção porque é uma questão do curso, ok? Simples assim. Então, vamos ver aqui. Isso provavelmente não vai sair tantos gols nessa partida aqui. Se sair 2 gols, a gente tem o nosso green, tá? Porque qualquer 2 gols é green pra nós. Porque ou vai ser 1x1 ou vai ser 1x2, correto? Então, a gente tem aqui uma garantia de green nos 2 gols, ok? Então, vamos aguardar aqui como é que vai sair aqui. Ou talvez saia 1x0. Ó, empatou 1x1. Por enquanto, a gente tá no green, tá bom? Se sair 2x1, a gente tá no red. A gente faz a segunda entrada. 50% de chance agora. Pronto. Pegamos o nosso green aqui de primeira, galera. Olha só. Lembrando que saiu aqui, ó. Era pra gente ter entrado nessa rodada aqui, tá? E como eu analiso de pronto aqui pra vocês, tá? Pra vocês perceberem que realmente o negócio é extremamente top. E se liga aqui, galera. Olha só. Olha onde que a gente pegou aqui, ó. Foi no maior de 5 no empate, tá? Em 1x1 e 2x2, ok? Galera, essa estratégia aqui, ela é muito, muito... Na verdade, ela é extremamente segura. É uma das mais seguras que existe, tá bom? E se você usar a proteção ainda, cara, fica assim, ó, maravilhosa. Fica uma coisa linda de se ver, ok? Então, não perde tempo, hein? Se você quiser aprender muito sobre essa estratégia aqui... Pô, Edu, eu fiquei com dúvida aqui, tudo mais. Compre o nosso curso, ok? Cara, dá pra você parcelar em 10, 12 vezes ali na Hotmart. Você tem garantia. Ah, Edu, eu comprei e não gostei. Tá bom? Não comprou, não gostou. Você pode pedir o seu estorno ali, ok? Não tem problema nenhum, tá? E depois de 7 dias da plataforma, você ganha acesso ao meu grupo de odds altas. Então, você vai ter acesso ao grupo de odds altas ali de forma vitalícia, se você comprar o curso, ok? É só chamar a gente aqui, ou os comentários vão ficar fixados aqui com os links da Hotmart, do nosso grupo de over 2,5, de 3,5, enfim, tá? Pra você ter ganhos certos, ok? Então, não perde tempo. Ah, Edu, mas eu não tenho tempo pra operar, tá? Eu nem pra estudar. Beleza, eu opero por você. Chama os nossos contatos aqui. Vai ter um contato aqui abaixo. Chama a gente lá no Telegram ou no próprio WhatsApp. A gente tem um WhatsApp aí do Brasil, ok? E você pode chamar a gente por lá, tá bom? Que a gente opera na sua banca, faz lucros de 15% a 45% de lucro todos os dias diretamente na sua conta, tá bom? E com total risco sob nossa responsabilidade, tá bom? Então, não perde tempo, já chama. E era isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Escreve aqui embaixo o que você achou dessa estratégia e vamos pra cima.